Música Galera, estou aí no BNG Drive e hoje a mega ladeira aí, a mega subida impossível aí, off-road O Juninho e o Will estão aí, se inscrevam no canal dele Bora lá Juninho, tem regra então? Tá pronto rapaziada Vamos lá, um de cada vez, carro original, entre aspas, meu está com suspensão Tá com suspensão RAR, cara Carro original, beleza, o carro do cara está até cortado aí, a carroceria, beleza? É, por causa da suspensão, peraí, deixa eu levantar o carro aqui, peraí Aí, ó Ah, vamos ver, ó Pronto, foi o máximo, pronto, o carro está mais alto agora Ah, beleza Ah, beleza, o carro não levanta aspensão Dá um plano de rodagem do cara, do cara aí é no chão, você é louco, mano Deixa eu rebaixar ele de novo, andar com o carro baixo mesmo Vai lá, Will primeiro, vai lá, Will Will primeiro Ixi, fi, vamos ver o Will Esse negócio aqui deve estar puxando a frente Umas duas chances pra cada um aí, vai lá Fui louco, Will Ó, fui até o... Duas chances não, três chances pra cada um, vai lá Vambora, vai Vai lá, ok Aí vai modificar os carros Vai, 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 Will Acelera aí, Will Nossa, mano Ó, eu consigo pegar no máximo 70 km por hora aqui no início Olha pra você ver, mano O Will chegou, tipo, nem na metade, mano Não, não chega nem no começo ali, acho que direito, cara Olha lá, Will, estou a última chance aqui Só pra vocês terem Um pouquinho mais longe Olha lá E aí, Juninho Cadê o carro aí, Juninho? O meu está aqui, mano Está brabo Olha lá Estou vendo o Will aí subir, ó Não, foi um pouquinho mais longe É, 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 foi mais... Dá pra ver ali naquela graminha ali de cima ali Não, agora eu acho que se uma xe subir mais que esse carro rebaixado aí vai ser humilhação Pera aí, deixa eu... Vai ser, vai ser, mano Deixa eu ver se ele... Ó, ele está baixo no máximo Ó, ele está baixo no máximo ali Ó, ele está baixo no máximo ali Ó, vamos ver Mano, seu machínio subir mais, Will Mano Subiu mais, hein Subiu mais Subiu mais Nossa, Will Mano, o carro está rebaixado, caralho Pera aí Eu acho que eu vou rebaixar meu carro aqui também Beleza, o cara já está com um aro 20 ali na caminhonete, viu Beleza Rebaixa o carro aí, Juninho Acho que vai dar melhor, mano Pera aí, deixa eu... Deixa eu ver aqui agora Vamos ver Pega mais velocidade Vamos ver Acho que agora vai um pouquinho mais longe Ele já inicia ali com 75 na subida, cara Aí Só que não adianta, o carro tem mais força Ô, louco Coloquei caixa baixa Coloca caixa baixa que vai O meu não tem isso Olha aí, ó Ô, louco Ô, louco, machínio É, foi um pouquinho... Foi um pouquinho mais alto Olha lá, vou te levantar o carro aqui Acho que pra vocês não... Acho que o carro não levanta aí Pera aí Tá enche... Tá enche... Acho que você tem que restaurar ele, Machínio Porque você levanta pra ver Cara, ele até levantou, mas foi muito pouco Vamos lá Não, ele levanta... Levantou, eu acho aqui Beleza Vamos ver se vai Levantou pra ti alguma coisa, Juninho? Não Não mudou nada, beleza? Não é? Pra vocês o carro continua abaixo É, Machínio O segredo é rebaixado É, Machínio É, o carro rebaixado vai mais longe, ó Ah, é? Vai lá, Juninho Vai lá, Juninho Tá vendo, Juninho Vai lá, vamos ver Bora, hein Vai lá Pai, acho que o Juninho é o que vai ficar mais... O que não vai conseguir subir, cara Ô, Juninho Ô, Juninho Tu travou o diferencial? O carro do Juninho é o melhor Pior que... Pior que é o melhor, cara Vai, vai Fecha a boca aí, Will Fecha a boca, cara O carro dele é o melhor Ele não travou o diferencial Nem travou o diferencial, hein Me... Os dois diferencial... O cara nem arrumou Aí, ó Tá bom Claro O Juninho... Eu disse que o Juninho nem travou o diferencial Imagina se travasse, cara Olha lá, Juninho Tem caixa abaixo do teu carro, ei O carro vai longe Travou o diferencial, hein Vou subir na caixa normal Vai Vai Quer ver que o carro vai mais longe agora? Aí 40 Ué, Juninho Primeira Aí, ó Ai Aí, ó Nossa, o cara... Você é louco, mano Não ligou o farol Não ligou o farol Olha o tanto Não foi, galera Beleza Vai lá, a última, Juninho Pra nós estourar o carro Vai lá Bora Vai lá, Juninho Agora vai na caixa baixa, né? Caixa baixa agora, hein Vai lá Acho que agora... Acho que agora vai, quer ver? Aí Aí Agora... Agora vai mais longe, eu acredito Tenta... Tenta não fugir um... Da... Da... Da estrada, Juninho É Aí, vai carrinho, vai Nossa, cara Foi um pouquinho mais longe, ó Nossa, cara Não, chega aí... Chega aí nessa parte, é muito difícil Eu acho que a minha Eu acho que tem que pegar o embalo ali, mano Eu acho que a minha é uma das piorzinhas que tem aqui, cara E aí, vamos tunar os carros? Vai dar pra tunar, meu Vambora, vai Olha lá Vamos tunar Tunando os carros aqui, já Vamos lá Cadê aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é depilar essa carorette aqui, mano Ah, eu tô colocando nitro aqui, já Olha lá, Juninho E aí, Juninho, botou uns turbos já? Cara, se o carro... Ô, se o carro não for agora, aí não tem como, viu? Não, se não for agora, esquece, eu achei Deixa eu ver aqui, se ele tá... Aê Ahn Ó, aí, coloquei nitro Aí, vou mudar o radiador também, né? Ah, valeu por lembrar, eu tinha esquecido Mudou o radiador É Radiador Aí, ó Cuidado Cuidado no máximo Deixa eu baixar mais o carro aqui, vamos ver Olha só a cor Cadê? Aí, baixou mais Cadê? Falta... Ah, beleza! Olha o carro do Rio, Juninho Olha lá, Juninho Olha lá Olha lá Que tipo de tunagem é essa aí, mano? E o motor, viu? E o motor, viu? Não colocou nitro? Cadê o nitro? Cadê as coisas? Calma, filho, calma Tem como Tem como Tem como Calma, coloquei o nitro aqui Beleza Olha lá Olha lá O cara colocou o nitro, o que que mais vai colocar aí? Eu tô colocando o Stage 3 Super Charger Beleza Beleza É, o turbo Agora eu quero saber como o cara vai virar o carro aí, Machine Calma, relaxe Ah, esse carro... É o BNG Drive, cara Não precisa ter fulano pra virar as rodas do carro Beleza Beleza Olha lá, Juninho Cadê o carro do Juninho aqui? Tá certo? O meu tá aí, ó É, só faltou o Will mesmo, que o cara... Tu vê? Os caras que já terminou Pera aí Tô só arrumando a última coisa aqui, ó Deixa eu ver aqui A suspensão off-road Já era Vai lá Vou colocar uma Heavy Duty atrás Ó, vai Pronto Vai lá, vai lá, tua vez É, três chances Bora, vai, Will Bora, vai Ih Ah, agora eu quero ver, hein Ih, não vai não, ó Não tá conseguindo controlar o carro Ah Calma Aí, ó É, Will Essa marcação aí Bicho Eu... Não, caralhão, cara Não é possível um negócio desse, cara Era aí que eu... Você não trocou o pneu, né, Will? Eu tava no carro do Will ali, cara Olha só Eu tô descendo aqui, peraí Vai lá Vai lá Peraí que eu esqueci do pneu aqui, né, filho Ah, beleza Cara... O cara não colocou nenhum pneu ali, cara Peraí Rapidão aqui, ó Calma aí Aí, ó Calma aí Vai lá Ah, o cara quebrou meu carro Olha o Will indo lá, Juninho Tá segurando aqui, ó Aí, vai, Will Vai lá Olha o Will Nossa É, pra nós é que nem trocou o pneu Você vai usar aquela marcação ali, ó Você é louco, mano Não é pra nós... Olha... Não vai, cara Não vai mais que isso Cara, eu tô bugando aqui no... Não sei por quê Tem que ir na câmera livre Vai É minha última... Minha última tentativa, vai Vai, Will Tem que ir na câmera livre pra não... Jogou caixa abaixo, Will? Jogou caixa abaixo, Will? Cara, não tem Mas não Aí, ó Ele não colocou Eu tinha dinheiro pra comprar isso Aí, ó Ah, beleza Beleza, mano Peraí Vai lá, pode ir vocês Cadê ele aqui? Vai lá, Juninho Vai lá, tua vez Vai lá Vou lá, hein Ó Ó, vou subir normal Nossa Nossa, o motor do... O barulho do motor já Vai, ó Quer ver, ó Agora... Agora tá subindo normal, beleza? Qual que é a outra forma, cara? Aí, ó Fica por aí, Juninho Fica por aí, ó 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 Mano É só falar ficar por aí Que o carro ficou ali, ó Olha lá Por um momento eu achei que eu ia conseguir, beleza? Cara... Isso nem ligou diferencial Nem ligou o Nito Nem arrumou a caixa Não vou mexer em nada, ó Agora... Olha lá Inferencial ligado, ó Agora vai Ah, o Nito... O Nito... O Nito tá ligado Aê Olha a velocidade que o carro tá indo Agora... Já era, aí passou de boa Não... Não foi, não Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Nossa, como é bom ver a... Como é que é em cima do morro, né? Agora é... Agora é... Agora... 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 Agora é minha vez Pera aí Alô, galera, sobe aí Mostrou um negócio aqui pra vocês Pera aí Eu vou ir com o Nito desligado Vou ir com o Nito desligado Vamos ver Só o motor Tô esperando, hein Turbo Que? Beleza Nito... 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 O Nito desligado ainda Não, meu O Nito desligado ainda Ah, não é impossível, cara Não é impossível, cara O Nito desligado ainda Vai lá, ó Rebaixado, hein, mano Que humilhação, cara Não, vai... Vai lá, mais o... Só mais uma chance pro Will aí Daí nós troca de carro Vai lá, ó Eu vou ter... Eu vou ter que trocar tudo aqui, cara Vai lá, né Vai lá Tenta mais uma vez aí Pra gente trocar de carro Porque esse carro aqui... Pera aí Mas também... Tirou tudo Tirou... Banco Tirou o volante Tirou... Tira a carroceria, Will Sobe só com o esqueleto e o motor, mano Isso aí é louco Ó, deixou a... A... A caçamba ali Hum... O que que sobrou do carro? Ô, ele tirou até os abafadores, cara Aí, ó, pronto Tá reclamando Tá... Tá aí o carro de volta Beleza, agora o cara tirou o câmbio, beleza? E aí, Will E aí, Will Carro nem atualizou pra nós aqui E aí, Will De modificação feliz Ó, pra mim o carro... Cada vez que eu modifico, piora Pra mim o carro voltou normal, cara Vamo trocar de carro Vamo trocar de carro Tem... Bora, bora Bora, bora Vai lá, o Juninho primeiro Que o carro dele tem... Tem trubo original de fábrica Vai lá Vai, bora Vai lá, Juninho De BM, hein, mano Coloquei no Sport Vai lá Ó Cê é louco, mano É, não vai subir, não Ah, o carro fica friando, mano É, controle de tração Aí, ó Ligou o controle de tração aí Aí, ó O cara ligou o controle de tração Vai lá, Juninho A última chance do cara A última, hein A última, hein Ô, ô, Juninho Que que deu que cê desligou o controle de tração, mano Ah, mano Muito cascado, né, mano Aí, ó O cara nem... O cara nem foi Aí, tá vendo, ó Fiquei zoando o Will, ó Aí, ó Viu, ó Agora o cara escolheu um carro ruim Pera aí Agora... Bora, quem que é o próximo? Eu Minha vez, pera aí Nossa Bicho Eu nem vou falar nada Que da última vez ele pegou aquele carro lá e foi, né Mas... Esse carro aí se subir, irmão Mano, olha o... Fica triste, cara Olha o delay que tem, tipo, da... Quando ele troca da primeira pra segunda, mano Aí, o cara nem foi no começo Parece que o cara dá uma respirada, tipo... Carro não foi no começo Olha Ó, presta atenção aí, ó Pra ele passar da primeira pra segunda, ó Nossa Até que na primeira Tem que ir na primeira aqui pra ver se sobe Que beleza Ó Nossa Senhora É a última chance minha Pera aí Meu Deus, mano Nossa Carro Liga o controle de tração aí, Maxi Não tem Liga o motor aí, Maxi Ah, beleza Aí, ó Ah, cara Não tem como, não É, Will Vai lá, Will Aí o carro do Will vai longe, quer ver? Vai lá Foi Vai lá Aí Zoom Ó Passei da minha marca Quer dizer Nenhum dos três Nenhum dos três foi longe dessa vez, cara Meu Deus, velho Nenhum dos três Vai lá, Will É, rapaziada Infelizmente meu carro não é rebaixado Não Volta É, não tem como Nossa, mano Olha isso, cara Olha Eu vou Mano, eu tenho que passar essa marca, cara Não é possível, cara Não é possível É, a versão desse carro aí tá Tração dianteira É por isso que ele não tá indo longe Olha Vai também, Maxi Olha isso aqui Quais noventa grau Carro tração dianteira Automático Olha aí Não vai mesmo Calma Aí, ó Zoom Volta aí Cara, é Vamos tunar os carros aí Só tunando Porque não tem como Agora é Bora, vai Agora vai ter que correr um pouquinho mais, cara Não tem jeito Bicho, agora eu vou tunar esse carro aqui de verdade, cara Ah, beleza O Juninho Já vai ficar na metade do caminho com o carro dele ali Eu vou tunar Eu vou tunar tanto ele Que eu vou tirar até o motor fora, mano Ah, beleza Ah, beleza 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 Tem que trocar o radiador também Esse aqui é melhor Esse aqui é melhor Deixa eu ver aqui, nitro Tem que ter nitro O chão tá brabo agora, hein Aqui vai... Aqui é pra correr, né? Vamos ver se eu colocar 4x4 aqui aqui Eu tô com medo de eu não conseguir subir, cara Deixa eu ver aqui Ah, beleza Beleza De eu não conseguir controlar Beleza Eu tô com medo de subir Beleza, eu acho que o meu carro não é 4x4, beleza? Ih, acho que o meu nem sai do lugar direito, cara Eu tenho que botar... deixar tração traseira, normal Nem anda direito 4x4 Nossa Nossa Onde que você coloca 4x4 aqui, machine? Na transmissão ali, transfer case Tem uma opção ali, na transmissão, uma setinha, transfer case Ó, o meu tá quase acabando aí, ó Ah, eu tô pronto aqui, vai... vai ter que ser tração traseira mesmo O carro não vai subindo... Ah, WD O meu nem anda direito numa 4x4 Vambora Peraí, parece que eu coloquei 4x4 e o bicho não foi Né, eu tenho uns carros, não tá aceitando... Nossa Não vai dar certo, é tração traseira Não vou nem sair do começo aqui Vamo lá Tão prontos aí, já o... É, Juninho, tá pronto? Eu tô pronto, cara Só um minutinho Falta o Will ali, que o cara trocou a... É sempre eu, né, cara? A roda de um carro Viu? Você tá Gold agora Calma Aí aqui, ó Não, pera, pra raleça aqui Falta só mais um segundinho Aí Tá fazendo aquecimento de pneu aqui, ó Calma, calma Olha lá, tem que esperar o seu Will, né? Aí, pronto Fechou Vambora Bora Bora Vambora Olha lá, quem que vai primeiro? Só o Juninho O Juninho, vai lá, Juninho Bora, hein, sem nitro Olha lá Ah, o carro do Juninho... Juninho vai ficar por aí, viu? Você podia rodar, né, Juninho? Ah, não vai, não É, dessa vez não foi, não, ó Isso que o medo de não rodar era mesmo A tração... Como é que é? A tração 4x4 não tá funcionando no carro dele, não? Não Nem no meu não tá Tá? É, o meu ali nem andava direito se deixasse Acho que se trocasse o modelo do carro aí, eu acho que dava Olha, olha Olha, olha Nossa Calma, Juninho Agora... Olha lá, Juninho Eu tinha uma chance Esse carro fica muito descontrolado, cara Não tem ideia A tração... Traseira vai fazer isso mesmo Aê Agora foi, ó Ah Nossa, foi pro mato Beleza Quase... quase foi na floresta ali Ah, ó É, Juninho É, galera, pra mim não deu Falaram que dessa vez é a vez do Will agora É a minha vez? Não, é a tua, é a tua agora Não, mas pode ir, vai lá É você ou Dona Florinda? Vai lá, Will É, é o Will ou Dona Florinda, vai lá Ah, beleza Foi Beleza Eu acho que não vai não, Juninho Olha, eu passando a minha marca... Ah, não, não, não Não, não, não O 4x4 Não é possível, cara O 4x4 não tá funcionando Eu acho que se tu ir de reto vai passar a marca lá Cara Por causa da tração dianteira, quer ver que vai? Ou, Will Você não tá com sorte com esses carros não, cara Cara Eu juro pra você, cara Vai lá, Will Eu vou jogar esse carro tudo em ferro, velho, cara Quer ver ele passar da marca dele? Olha... Cara, nem assim... Não escutem o machine Vamos embora, vai É Beleza Terceira Não, Juninho... O Juninho foi mais longe Acho que agora vai Ó, passei minha marca Passei... Não, já sou um grande vitorioso, rapaziada Ah, não... Já sou... Já sou um grande vitorioso, rapaziada Beleza... E aí, machine, o que você acha disso? Vai lá Vamos lá Tomara que o machine também não passe, rapaziada Ninguém vai passar nesse negócio Vai mais aqui Ó, o machine tirou o delay da... da troca de marcha aí, mano Olha... Tração traseira, cara Não vai, não Vai Mano, aqui é só o 4x4 Não tem como Deixa eu ligar o nitro aqui Beleza Agora o carro não anda, só patina Aê Acho que agora vai Vai, não Vai, machine, vai? Não, não vai, cara É... Vamos lá, última chance Ligou o nitro, machine? O nitro não tá funcionando Ah, tá, ó Mais ou menos Tá mais ou menos Ah, machine, ó É, cara Depois dessa aí Tem que ir embora Porque não tem como, não Ah, não Ah, falou pra vocês aí, ó Depois disso aí eu vou tomar um banho aqui com o meu carro Falou Tchau Tchau